Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da situação da economia. Há uma preocupação geral que nos diz assim, não estamos indo por buraco de vez, a economia está realmente se desagregando ou existe uma estratégia que permita sair da crise? Para poder discutir esse tema, nós convidamos dois especialistas que estão tratando desse tema. Vou apresentar agora para vocês. Vou apresentar a Esther Dweck, que é economista. Ela possui doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma especialização na Escola Santana, em Pisa, na Itália. É professora associada do Instituto de Economia da UFRJ. Tem experiência na área de economia do setor público, crescimento, desenvolvimento econômico. Entre 2001 e 2016, ela atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no cargo de chefe da assessoria econômica e também como secretário do Orçamento Federal. Ela também acaba de lançar um livro, em parceria com o próximo que eu vou apresentar, que é a Economia Pós-Pandemia, que nos trouxe a motivação para poder convidá-la. E agora, ao segundo convidado que eu quero apresentar, o Pedro Rossi. Pedro Rossi também é economista, é professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Ele atua em áreas da economia brasileira, economia política, macroeconomia, economia internacional e tem pesquisas concentradas nos aspectos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro. Ele é autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, que foi premiado, foi vencedor do 22º Prêmio Brasil de Economia. É co-organizador do livro Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. E, como eu disse antes, é co-ordenador também do livro Economia Pós-Pandemia. Está aí o livro, ele vai estar à disposição para vocês, num link, para baixar gratuitamente, e vocês podem adquiri-lo também. Depois nós vamos dizer como. Primeiro, eu quero agradecer aos dois a participação, a disposição de vir aqui conversar com a gente. E começar com essa pergunta. Nós estamos assistindo um momento de desagregação da economia brasileira, de desindustrialização, de aumento do desemprego, de falta de investimento público para ajudar a crescimento. Essa política chamada de austeridade vai continuar? E que efeitos ela está trazendo para o Brasil hoje? Vamos começar com o Pedro? Pedro, você dá um start aí, que depois a gente continua, e a Esther também dá sua contribuição nesse cenário. Obrigado, Silvio. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês no programa do Diplô, na TVT, TV PUC e outros parceiros. Eu sou fã do trabalho do Diplô em todas as áreas, no podcast, no jornal, na TV. E depois eu acho que o momento é muito oportuno para discutir esse tema, porque a gente está vivendo, de fato, um momento de inflexão. A gente viu aí a eleição na Câmara e a gente vai começar a discutir, no processo, no Congresso, no Senado e na Câmara, o orçamento para esse ano. Uma discussão atrasada, que já devia ter sido feita antes. Como tudo no Brasil é atrasado, as vacinas são atrasadas, toda a discussão em torno da pandemia é atrasada, a discussão em torno do orçamento também é atrasada, e ela é absolutamente determinante para o futuro brasileiro, em particular para esse ano que está aí começando, já no seu segundo mês. Nós estamos vivendo, Silvio, desde 2015, uma agenda econômica que é uma agenda da austeridade, como você definiu. A agenda da austeridade, no sentido de que a solução para a crise brasileira, para os problemas brasileiros, é a redução do tamanho do Estado e a desmobilização dos instrumentos que o Estado tem para gerar desenvolvimento econômico, para gerar emprego, para gerar políticas sociais que reduzam as desigualdades sociais. Então, são várias frentes que estão em torno dessa grande política de austeridade. A principal delas é o próprio orçamento público, para a redução desse orçamento do investimento público, do gasto social, e está simbolizada com um pilar dessa política, é o teto de gastos, que ainda está vigente, cada vez mais desmoralizado, mas ainda está vigente. Mas, além disso, há outras políticas. A desmobilização dos bancos públicos, a desmobilização das estatais, as privatizações, todas são políticas que fazem parte desse grande conjunto de uma agenda que está aí posta no Brasil, que começou lá em 2015 de uma maneira mais conjuntural, a partir do golpe de Estado de 2016, ela se tornou estrutural, com reformas, e o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão aprofundando essa agenda. E é uma agenda completamente atrasada. Ela é anacrônica e ela é cruel. Ela é anacrônica porque ela não respeita o debate que está acontecendo lá fora, o que os países estão fazendo em termos de política econômica, o próprio FMI tem recomendado coisas diferentes. E ela é cruel porque ela aumenta as desigualdades sociais, ela aumenta a pobreza, ela aumenta a miséria. E ela não é uma agenda adequada para uma recuperação econômica com esse nível de desemprego que nós temos no Brasil. É uma agenda que não se sustenta, na minha opinião, e a gente pode discutir um pouco depois as perspectivas. Eu acho que é uma agenda que é uma bomba relógio para um contexto pós-pandemia. E um contexto ainda de pandemia desse ano de 2021. Então, nós demos um intervalo, que foi 2020, onde o teto de gastos ficou de lado, onde se abriu um espaço por meio emergencial para novos gastos, em particular o auxílio emergencial, que foi determinante, Silvio, para a economia não ter afundado tanto em 2020, e para que as pessoas tenham um nível de renda razoável, e que a desigualdade não tenha subido tanto, que a miséria não tenha subido tanto. Agora, esse ano de 2021, atravessar ele sem o auxílio emergencial é um tiro no pé, é uma bomba relógio que vai estourar ao longo do ano. Então, essa discussão nas próximas semanas, essa que nós já estamos vendo aqui no Congresso, ela é determinante. Nós vamos abrir espaço no orçamento ou nós vamos ficar amarrados ao teto que vai afundar junto com a economia como um todo? Então, essa é uma pergunta importante que vai ser definida nos próximos dias, semanas. Sério, eu queria que você desse uma complementada, no sentido mais de mostrar que impacto que essa política de austeridade está tendo na vida dos brasileiros. Eu li há pouco, por exemplo, que no período da pandemia, 36 mil empresas fecharam. Quer dizer, desemprego, o que é esse impacto? Como é que é a austeridade caindo em cima do Brasil? Ótimo, Silvio. Bom, Silvio, obrigada também pelo convite, também é um prazer estar aqui. Acho que o tema é superimportante, é um tema difícil no sentido das consequências, e a gente vai parecer muito pessimista, eu e o Pedro aqui, provavelmente, por todo o cenário que está meio colocado nesse momento. E aí, justamente, mas eu acho que o fato de levantar esse tema é importantíssimo, a gente precisa debater, e eu acho que a sua pergunta é central, e muitas vezes essa discussão, ela passa como se fosse uma discussão macroeconômica, deveria ser assunto apenas de economistas, quando, na verdade, isso é uma coisa que afeta diretamente a vida de todos os brasileiros, na verdade, de todos os seres do planeta. tanto que, como o Pedro falou, você no mundo está tendo um debate sobre políticas de austeridade, que aconteceram muito fortemente logo depois da crise de 2008, no período da crise de 2008, os governos todos meio que liberaram um pouco a situação fiscal, como aconteceu ano passado na pandemia aqui no Brasil, logo depois, em 2010, já retomaram a política de austeridade, e teve consequências gravíssimas para vários países. Claro que o caso mais emblemático é a Grécia, que a gente sabe que foi um país que perdeu produção gigantesca, a população ficou com taxa de desemprego altíssima, desemprego de jovens absurdos, uma situação muito grave naquela país, mas outros países, a própria Portugal, Itália, e outros países, sofreram também com esse tipo de política, e até os Estados Unidos, que teve aquela briga lá no Congresso americano, que acabou entrando na política de austeridade. Então, depois dessa volta, que gerou vários problemas econômicos, os países começaram a rediscutir para que pudesse ter políticas mais razoáveis, políticas fiscais mais razoáveis. E no Brasil, infelizmente, a gente, como o Pedro falou, andou na contramão. Não só em 2015, que ainda era um ano de uma política econômica, na minha opinião, equivocada, de fazer corte de gasto ali em 2015, mas o que foi mais grave, e eu queria reforçar esse ponto do Pedro, que a partir de 2016, se torna uma agenda estruturante no Brasil. Não é mais uma agenda conjuntural, de você achar que dá para fazer algum corte, resolver o problema rapidamente, que a economia voltaria. Não, a partir de 2016, isso vira uma estratégia de desenvolvimento, que, na verdade, é de involução. Não é exatamente desenvolvimento, seria uma... Mas passa a ser a estratégia, isso passa a ser o objetivo central da política. E o objetivo central da política passa a ser, no fundo, a destruição da Constituição de 88. Isso é muito claro, principalmente na parte da Constituição, ligada aos direitos sociais, aos direitos humanos. É por isso que isso afeta diretamente a vida da população. A Constituição é muito clara em dizer que um dos objetivos centrais é a redução das desigualdades no Brasil. Esse deveria ser o objetivo. Está no artigo 3º, e no artigo 6º ela fala quais são os direitos sociais que devem ser dever do Estado, como saúde e educação, mas é trabalho, previdência, auxílio e maternidade, uma série de coisas, moradia, que são deveres do Estado para a população e que devem ser garantidos. E a gente sabe que, para o Estado fazer isso, ele precisa usar o orçamento, é o mecanismo pelo qual ele faz isso. E aí, a partir de 2016, com essa agenda estruturante, você faz uma alteração na Constituição, é feita uma alteração na Constituição para o chamado teto de gastos, que o Pedro já comentou, ou emenda constitucional 95, que foi aprovada ali pelo governo Temer de uma maneira aceleradíssima e que põe, na verdade, um cavalo de troia, ou como o Pedro chamou, uma bomba relógio, dentro da Constituição. Ela fala o seguinte, a partir de agora, você vai ter que cortar a cada ano os gastos, e, obviamente, como quase 80% dos gastos federais são gastos sociais, você vai ter que cortar nos gastos sociais. Então, no livro que você comentou, na verdade, desde o livro anterior, Economia para Poucos, a gente já tinha essa preocupação muito forte de mostrar para a população as consequências. A gente achava o seguinte, olha, esse debate aparece na mídia como sendo uma questão para economistas que falam, não, o Brasil está com uma dívida muito alta, então precisa fazer isso, e com isso você vai se gerar emprego. Esse é o cúmulo. Eu, por acaso, estou escrevendo um artigo agora, estava relendo a exposição de motivos que encaminhou a Emenda Constitucional 95, na época era a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 241, e eles falam textualmente isso, a gente vai mandar isso porque isso vai gerar empregos, isso vai gerar, vai melhorar a economia, e eles falaram isso da Emenda Constitucional 95, falaram isso da reforma trabalhista que foi feita naquele mesmo ano, que ia gerar 6 milhões de empregos, merece a prometida, e estão falando isso, desde a saída da Dilma, falando, a gente vai fazer isso porque vai melhorar. E com a entrada do Bolsonaro, e principalmente o Paulo Guedes no comando, ele fala que cada reforma é aquela que vai trazer redenção e a economia vai voltar a crescer. Quando, na verdade, a gente mostra, tanto no livro de 2008, quando a gente estava mostrando para frente o que aconteceria, mas principalmente nesse novo livro, na economia pós-pandemia, das consequências que já aconteceram para a população. Então, a gente já ouve redução nos gastos de saúde fortemente, só o ano passado que não houve, por conta da pandemia. Mas, em 2017, principalmente em 2018, 2019, você teve uma queda do que seria o mínimo constitucional anterior, porque isso foi mexido na Constituição. A área da educação está perdendo recursos enormes. A área de desenvolvimento agrário praticamente está acabando no orçamento. A parte de combate ao racismo e enfrentamento à desigualdade de gênero praticamente sumiu do orçamento. A área da cultura está com um orçamento que é menor do que 10, 15 anos atrás. Fora a área de ciência e tecnologia, que era uma área central para a pandemia, que a gente precisava de inovações, de ter capacidade de gerar vacinas, gerar respiradores, uma série de coisas. E é uma área que estava simplesmente sendo esgotada no orçamento por conta do efeito do teto de gasto. E, no fundo, o teto de gasto é uma das representações da política de austeridade. E, como o Pedro falou, não é a única. Ela é uma das principais, talvez, mas não é a única. Mas ela vai gerando a necessidade de reformas adicionais. Então, depois ver a reforma da Previdência, cujo objetivo principal era impedir que as pessoas se aposentassem nos 10 anos de vigência do emenda constitucional. Era empurrar as pessoas para frente. Por isso, aumenta a idade mínima, dificulta o acesso a vários trabalhadores e assim por diante. E, aos poucos, você vai fazendo uma série de medidas que vão tendo consequências diretas na vida da população. E aí, talvez, a consequência mais grave e a que eu queria ressaltar aqui é a volta da fome no Brasil. Isso é, talvez, uma das coisas mais tristes. Acho que tinham dois indicadores que a gente comemorava de todo o processo que a gente estava de redução da desigualdade, que era a redução da mortalidade infantil e a gente ter saído do mapa da fome. A gente sabe que sair do mapa da fome não é ninguém ter fome no Brasil, mas era um número muito percentual, muito baixo. Infelizmente, hoje, a fome voltou e a própria mortalidade infantil, por consequência, inclusive, das medidas de austeridade, é uma coisa que tende a aumentar. Inclusive, já foi um artigo super importante falando sobre isso. Então, se a gente pegar dois indicadores que são muito básicos de uma economia, a gente vê as consequências que se pode ter para a população. Pedro, eu estou preocupado com o seguinte, quer dizer, em 2010, o Brasil era a sexta, a sétima economia do mundo. Hoje, ele já é, parece a décima terceira, ele vem caindo, quer dizer, e essas mudanças que estão ocorrendo, por exemplo, o fim da indústria naval, são mudanças estruturais, quer dizer, você podia contar um pouco qual é a mudança estrutural que está acontecendo? Porque na segunda parte da nossa conversa, nós vamos tentar saber se tem jeito de sair desse buraco. Mas o buraco é muito grande, como é que você vê isso? Olha, eu vejo o Silvio com grande preocupação e, ao mesmo tempo, com uma energia necessária para tentar transformar isso, tentar colocar outro discurso em prática, tentar convencer as pessoas, tentar trazer as pessoas para o discurso econômico, porque a economia não pode ficar só com os economistas, senão nós estamos lascados, porque o que aconteceu no Brasil recentemente é a ideia de blindar o debate econômico, deixar para os técnicos, para os tecnocratas, para os especialistas, inventar uma série de mitos para justificar o conjunto das agendas. O mito de que o orçamento do governo é igual ao orçamento doméstico, que às vezes aparece com a história da dona de casa, que é uma metáfora machista, é o mito que o Brasil vai quebrar, o mito que o Brasil já quebrou, o mito que o Brasil vai entrar no processo hiperinflacionário, são todos mitos que, inclusive, nós desconstruímos no livro de uma maneira até bastante didática. E nós estamos, Silvio, perdendo o bonde da história, assim como nós perdemos também na década de 80, que nós estamos vivendo um momento histórico de grande transformação. Desde a crise de 2008, as placas tectômicas da economia internacional estão se movendo, a economia está se transformando. nós temos aí a premência de uma nova revolução tecnológica dada pelo 5G e a gente precisa entrar nisso. De que maneira nós vamos absorver essa tecnologia? Nós vamos absorver como sociedade, com o governo, guiando esse processo, negociando com outros governos, internalizando a capacidade tecnológica de construir isso internamente, ou nós vamos absorver de forma atrasada, por apropriação privada, o que vai aumentar as desigualdades sociais. Isso é um ponto importante. As economias vão se transformar com isso. Nós estamos falando de transformação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é uma revolução industrial no sentido que vai mudar a forma como nós produzimos, como nós consumimos e como nós vivemos. As casas do futuro, os serviços públicos do futuro, tudo vai ser transformado por isso. E nós estamos presos a uma agenda, mais uma vez, ela é anacrônica, porque ela volta lá à década de 90 com os ideais que já estão caducados, que ninguém mais acredita nisso, que desde a crise de 2008 esse discurso já não vale mais nada. E no Brasil nós continuamos, nos jornais a gente abre e vê esse mesmo discurso da década de 90. E os países todos já estão pensando diferente. A Alemanha e a França combinaram um mega plano articulado pelos governos nacionais de desenvolvimento com uma base verde, com energia verde, pensando em como os estados vão contribuir nessa infraestrutura. Os governos nacionais estão se movendo para ver como vão absorver essas novas tecnologias que estão sendo produzidas pela China, pelos Estados Unidos, nessa guerra tecnológica que nós estamos vendo. E o Brasil está fazendo o que nisso? O Brasil, na verdade, está delegando ao mercado o nosso desenvolvimento futuro, como se o mercado fosse capaz de nos entregar isso. Ele está retirando as responsabilidades do Estado, ou seja, da própria sociedade, de conduzir esse processo. Então, do ponto de vista estrutural, as consequências são enormes, porque nós estamos perdendo as brigas comerciais, produtivas, tecnológicas, nós não estamos tendo capacidade de internalizar isso para dentro. Então, nós precisamos retomar a rédea do desenvolvimento com outro paradigma econômico, com outra agenda econômica, e é justamente o que nós estamos propondo no nosso livro Economia Pós-Pandemia. Mas eu estou ouvindo que o Brasil está se reprimarizando, está virando um exportador de grãos, de carne, a indústria está caindo, a ciência e a tecnologia estão cortando as suas verbas em termos de iniciativa pública. Esther, como é que sai de uma situação dessa? Pois é, com certeza não é com a agenda que está aí. Eu até queria adicionar uma coisa que o Pedro falou, porque, assim, quando a gente comenta que você está numa agenda de destruição institucional, de mecanismos de desenvolvimento, está muito associada também ao desenvolvimento industrial. Se a gente parar para pensar o que foi feito com o setor de petróleo, de óleo e gás, no Brasil, a gente sabe que esse é um setor que precisa ser renovado, que a gente deveria sair da matriz fóssil, todas essas questões, mas que no curto prazo ainda poderia ser uma fonte importante de recursos para a gente, e principalmente o desenvolvimento industrial. A gente tinha uma regra de exigência na área de exploração de petróleo e gás que fosse produção, a tecnologia fosse brasileira, ou pelo menos uma parte da tecnologia fosse brasileira. E isso, desde o governo Temer, eles trabalharam para reduzir isso. Além de abrir o acesso a empresas estrangeiras, etc., eles também reduziram as exigências que tinham, que a gente chama de conteúdo local, de que a indústria naval ressurgiu com a indústria do petróleo, no fundo foi isso que tinha acontecido. Era toda uma coisa encadeada. Tem uma área que está sendo, de alguma forma, pungente, e você exige que ele compre as plataformas que construam toda a parte naval no território brasileiro. não é à toa que a gente teve o desenvolvimento de vários estaleiros ao longo do Brasil, trouxe, inclusive, laboratórios de fora para desenvolver tecnologia aqui com acordo de cooperação técnica e de passar parte da tecnologia e vice-versa. Então, a gente tinha toda uma área ligada a isso. A outra área são os bancos públicos, especialmente o BNDES, que é um banco que está sendo destruído. Já era destruído, já está sendo destruído no governo Temer, mas no governo Bolsonaro mais ainda, porque o objetivo, inclusive, desse atual presidente do BNDES, ele falou que o objetivo do BNDES é ser um banco de privatização dos estados e municípios. É isso, um banco de serviços para estados e municípios privatizarem as suas empresas estatais que ainda tem. Ao contrário, o BNDES era um banco de desenvolvimento que financiava o investimento para empresas privadas e públicas, inclusive, com uma cláusula de exigência que elas também comprassem aqui no Brasil. A gente tem toda uma indústria de equipamentos no Brasil, dentro da América Latina, a gente tinha uns poucos países que tinham uma indústria de bens de capital relevante, por conta do BNDES, porque ele exigia que a pessoa comprasse as máquinas aqui no Brasil e, com isso, a gente mantinha todo um reforço para a indústria local. E isso em várias áreas, a gente tinha isso. E aí o que a gente começa a ver é que o Brasil não só destruindo isso, como tentar destruir outras coisas. É o mais recente, que talvez é uma das coisas que tem me deixado de cabelo em pé pensando, que a gente no Brasil sempre teve... A gente sabe que os... Desde que se tem a Organização Mundial do Comércio e outros tipos de... Algumas políticas industriais que foram feitas no passado, pelo próprio Estados Unidos, pela Alemanha, pela Coreia, pelo próprio Brasil, eles foram sendo dificultados com acordos comerciais. Mas a gente tinha uma coisa que a gente nunca tinha assinado, que era o acordo de compras públicas. A gente sabe que compras públicas têm um potencial gigantesco de desenvolvimento tecnológico. A gente está vendo agora o caso da vacina. A gente vai precisar comprar 400 milhões de vacinas. Isso poderia ser... Se a gente tivesse aqui no Brasil empresas capazes de fornecer a vacina, a gente poderia não só comprar aqui, como vender para fora. Qual era toda de construção civil, que está muito ligada às compras públicas. E a gente, o governo atual, ele está propondo assinar, não só na OCDE, para a entrada na OCDE, mas na OMC, o acordo de compras públicas significa abrir as compras públicas brasileiras para as empresas estrangeiras. Isso significa um total desindustrialização no Brasil. A gente sabe que setores como o caso da saúde é muito nítido, que ele teria um potencial enorme de desenvolvimento tecnológico industrial e que está sendo desmontado e destruído. Então, infelizmente, eu estou dando todos os exemplos para a gente ver o que não fazer. Você perguntou o que fazer, e eu sempre falo assim, a gente está com o primeiro momento agora a barrar essa destruição. A gente ainda não assinou o acordo, a gente ainda não fechou o BNDES, ainda não fechou a Petrobras, ainda não vendeu todas as empresas estatais que a gente ainda tem. A gente ainda está no processo de tentar barrar o desmonte e esse é o primeiro passo. Depois a gente tem vários passos positivos. Digamos, esse é o de reativo, mas você tem vários outros proativos, mas o reativo é tão necessário porque a gente percebe o seguinte, vou dar o caso de novo, infelizmente, também da Constituição 95. E a própria reforma trabalhista, uma vez que você faça essas mudanças legais, reverter isso é quase impossível. A gente demorou quantos anos para ter esses instrumentos? A gente tem os bancos de desenvolvimento do Brasil que foram feitos na década de 50. Na verdade, a Caixa e o Banco do Brasil têm mais de 100 anos, são bancos centenários. Então, a gente teve quase um século para montar esses instrumentos de desenvolvimento. A destruição pode acontecer em dois, três anos. A reconstrução, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, acho que a gente tem um primeiro passo que é justamente fazer esse tipo de conversa, tornar isso público para que as pessoas possam pelo menos, a gente consiga minimamente barrar o que está sendo destruído agora. E aí, depois, tem uma série de coisas que vão ser feitas para a gente reconstruir e ser capaz de ter um outro projeto de desenvolvimento que não é esse projeto cujo único objetivo é a destruição. A gente não tem um objetivo positivo. Já vamos falar do positivo, mas acho que a gente precisa caracterizar um pouco mais o que é essa destruição. Você pega, por exemplo, o setor financeiro, se a gente juntar o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, enfim, quer dizer, nós tínhamos um setor financeiro em que havia até uma predominância do setor público. Ele tinha mais de 50% do mercado. E agora eu ouço, por exemplo, que o Banco do Brasil está reduzindo as suas agências e o argumento é que ele é para aumentar a competitividade com o setor privado, ou seja, transferir essa área para o setor privado. O BNDES está sendo esvaziado e faltou crédito, por exemplo, para garantir o funcionamento das empresas, porque os bancos públicos mas também ninguém fala não tem teto para o juro da dívida pública. Pedro, fala um pouco disso, como é que é? Silvio, eu acho que essa lógica de mercado, essa lógica da agenda tem vários problemas dessa agenda da austeridade. Você citou os bancos públicos, o Banco do Brasil que estava em uma pequena cidade atendendo não por um critério de eficiência e lucro, mas por um critério social e uma vez que ele fecha a agenda nessa agência nessa pequena cidade, você vai ter as pessoas se deslocando da cidade, às vezes um idoso de mais de 90 anos se deslocando dali para outra cidade porque não tem mais agência bancária e ele não tem mais acesso a esse serviço. Ou seja, você tem a predominância de uma lógica que é a lógica do lucro a lógica do mercado em cima de uma lógica social. Isso do ponto de vista microeconômico. Do ponto de vista macroeconômico, você tem vários problemas nesse processo porque essa arrumação da sociedade por meio do mercado não é eficiente. Nós vemos isso. Isso gera desemprego. Desemprego é um desperdício de recurso. Além de ser violação de um direito humano, que é o direito ao trabalho, que os economistas quase não falam nisso. Ou seja, se existe esse desemprego, nós poderíamos ter muito mais eficiência na economia se o Estado tivesse investimento público, se estimulasse a economia, se tivesse mais demanda agregada, que criasse emprego. Ou seja, a atuação do Estado nesses momentos de crise ou quando tem desemprego é fundamental e é ineficiente uma agenda que retira os instrumentos do Estado e retira a demanda do Estado que podia estar gerando emprego e renda. Então, tem todo um discurso que sustenta essa agenda que está absolutamente equivocado. É um discurso que chega na ponta, Silvio, na televisão, de uma maneira muito simplória, muito simples, muito lugar comum e que as pessoas se convencem desse discurso. Vou dar um exemplo. a gente ouve sempre que quando temos uma crise o Estado tem que apertar o cinto, assim como uma família que no momento de crise aperta o cinto. Só que esse raciocínio não está não só simplificado, ele está completamente equivocado. Porque no momento da crise o Estado tem que fazer o contrário da família. Primeiro porque a família não define o quanto que ela ganha. O Estado define o quanto que ele arrecada por meio de um processo orçamentário. Então ele pode retirar daqui e jogar para ali. Ele pode taxar os mais ricos e destinar para os mais pobres. Ele não precisa nem fazer isso porque a gente tem um instrumento que chama dívida pública que as famílias não têm que ele pode emitir simplesmente para fazer esse gasto fundamental no momento de crise que gera mais eficiência que reduz desemprego e que aumenta a sua própria arrecadação. A família quando gasta ela não aumenta o seu salário e a família quando corta gasto ela não reduz o seu salário pelo contrário ela acaba economizando mais. O Estado quando corta gasto ele vai reduzir a sua arrecadação lá na frente. Ou seja é uma coisa completamente diferente além da diferença básica que uma família não tem uma máquina de fazer dinheiro em casa que não precisa nem usar porque eu tenho um papel chamado dívida pública que todo mundo aceita mas eu posso usar em última instância minha máquina de fazer dinheiro e mais a taxa de juros que eu cobro por esse papel da dívida pública eu governo sou eu que determino a família não vai ao banco e diz eu quero tal taxa de juros para o meu empréstimo ou seja eu estou dando um exemplo aqui que está melhor explicado no nosso livro de uma maneira didática esse livro aqui para mostrar que o discurso que a gente ouve diariamente na mídia que ajuda a sustentar essa agenda equivocada está completamente errado e que a gente tem que combater esse discurso que é um discurso que vai implementando o tal do terrorismo econômico do tipo o Estado quebrou ou seja é um conjunto de informações que serve para coagir a sociedade aceitar determinada agenda e são informações absolutamente falsas porque o Estado não quebrou a nossa dívida pública ela não vai se transformar numa bomba amanhã nós quebramos na década de 80 porque a gente tinha dívida em dólar a gente não produz o dólar a gente não tem a máquina de fazer dólar e agora a gente não tem antes tinha que ir ao FMI pedir dinheiro emprestado aceitar as condicionalidades do FMI fazer a reforma organizar a economia para produzir dólar para pagar a dívida hoje cadê o FMI na maior crise da história brasileira não tem FMI ou seja a gente tem autonomia do ponto de vista fiscal para sair dessa crise ou seja o lado positivo é que tem como sair do buraco a gente tem os instrumentos falta a gente combater de fato essa agenda perversa cruel e anacrônica que está aí no dia a dia na TV no congresso na boca desse governo mas aí a coisa complica porque se nós estamos de acordo com o diagnóstico que está tudo errado que está sendo feito provavelmente tem gente que diz que não eu acho que a FEBRABAN a CNI a Confederação Nacional da Indústria a FIESP estão por trás dessa política de austeridade vocês percebem alguma mudança de comportamento deles ou eles continuam querendo levar o Brasil para o buraco Esther? eu acho que aí até enfim a gente sonha com pelo menos essa separação entre a FEBRABAN e a CNI e a FIESP a gente sonha com isso a gente achava que existia toda a burguesia industrial brasileira que perde tanto quanto a população com essa política atual sem dúvida nenhuma se tem um grupo que ganha ou um grupo minoritário que ganha é muito mais setor financeiro do que o setor industrial infelizmente o que a gente percebeu no Brasil é que essa divisão não é tão clara na verdade as empresas tinham uma parte de receita financeira tão grande ou maior do que a sua receita de vendas então a gente começou a perceber que o interesse desses grupos ele não é tão difuso ele é muito mais próximo muito mais coeso não é à toa que a gente sabe que a FIESP foi uma das que bancou a própria mudança na agenda de política mas as consequências para a indústria são gravíssimas e não é só para a indústria a gente está vendo agora o setor de serviço também sendo super penalizado e por uma política que era tão nítida que não podia ser sido feita e eu acho que vou até voltar a um caso que o Pedro colocou que é do auxílio emergencial se a gente olhar o que aconteceu ano passado no início da crise no início da crise não, no início do ano falar que o Brasil estava quebrado janeiro o Brasil está quebrado e ao mesmo tempo está agora decolando porque a gente está fazendo essa mudança era a frase do Guedes não podemos fazer nada no fiscal e o Brasil vai decolar não era verdade veio a crise e o dinheiro apareceu porque existe dinheiro como o Pedro falou todas as razões do Pedro o dinheiro apareceu e por pressão da sociedade civil e do congresso se aprovou algumas medidas importantíssimas não todas como você falou o crédito para as empresas faltou porque você não botou os bancos públicos para trabalhar como aconteceu na crise de 2008 faltou coisa mas o auxílio que foi a principal medida ela foi central não só para evitar o aumento da questão social toda evitar a pobreza evitar a fome mas ela também recuperou a economia a gente tinha uma previsão que sem o auxílio a economia poderia ter caído 10% 11% chegou-se a ter essas previsões no início antes do governo começar a tomar as medidas quando entra a medida provavelmente a queda vai ser só de 5% porque perto do potencial é pouco mas claro que para as consequências econômicas é um tamanho gigantesco de queda e a gente percebeu por exemplo a arrecadação nos municípios e nos estados que no início a gente tinha medo de que você ia perder completamente as impostas com o auxílio emergencial as economias minimamente se mantiveram e mantiveram a arrecadação os comércios não quebraram todos inicialmente você pode manter algumas coisas e essa era claramente uma política que tinha que ser continuada até que a economia pudesse ter força para poder viver sem isso e claramente não tem a gente está numa segunda onda e em nome de voltarem as regras fiscais absurdas como é o caso de teto de gastos ou regras de primário todas elas o governo simplesmente acabou com uma medida que era central para manter a economia viva e as pessoas vivas mais importantes que a economia viva são as pessoas vivas sem pessoas vivas não tem economia viva então eu acho que essa é um nítido o problema que acontece e o que é mais triste como você falou é que tem gente ganhando e a gente observa no Brasil o ano passado e não foi só no Brasil os bilionários que é uma parcela ínfima da população 0,01% eles ganharam durante a crise não perderam enquanto quase toda a população perdeu uma parcela pequena ganhou e a gente percebe também pega duas curvas que são muito claras a curva de queda do PIB e a curva de queda da bolsa a bolsa ela cai logo no início ali em março ela dá um despenca e logo depois ela começa a subir e já no final do ano já tinha se recuperado praticamente no nível pré-crise o que aconteceu com o PIB o PIB cai continua caindo continua caindo ele recupera um pouco e depois para porque o governo tira todos os estímulos mas mantém o da bolsa então assim você percebe a diferença em quem ganha e quem perde então quem depende de produção quem depende de venda quem depende do seu emprego perde completamente quem vive de especulação não perde tanto nessa crise até porque a própria crise permite várias formas diferentes que a gente não conhece de ganhar dinheiro então essa é uma e aí entra essa pressão tanto que agora só para completar isso o que está sendo discutido Pedro falou a gente vai recomeçar a discussão do orçamento de 2021 estamos já em fevereiro de 2021 não temos orçamento a gente não teve nem a comissão mista de orçamento instaurada na Câmara no passado nem o que você precisa para discutir o orçamento você tinha agora depois de toda essa discussão de quem vai ser o presidente da Câmara do Senado vai se começar a discutir você está no meio dessa discussão e você ainda não sabe o que você vai fazer com esse orçamento é uma tristeza você está começando a discussão e não conseguiu ainda definir se a gente vai poder nesse ano voltar a flexibilizar as regras ou não você não discutiu o básico e a gente tem um número de mortes mais alto do que nos outros períodos da pandemia quando você estava com tudo isso flexibilizado então é uma tristeza isso e a gente fica meio perplexo de ver que no Brasil a gente não está e aí esse outro lado está ganhando o que ele fala não, tudo bem você pode flexibilizar desde que você faça a reforma estrutural qual a reforma estrutural que eles querem é a tal da PEC emergencial que envolve uma série de cortes e fala assim tá bom você pode dar o auxílio emergencial desde que você corte o salário dos servidores e cortar o salário do servidor não é marajá que vai perder dinheiro é você cortar o serviço então você vai deixar de ter serviço de saúde serviço de educação é o serviço de segurança é isso que eles estão pedindo em troca então a consequência não é para a pessoa que deixou de ter o salário é para quem deixou de ter o serviço na PEC então a pressão que está acontecendo agora é essa você tem um lado querendo até aceitar a flexibilização desde que você faça todas as mudanças draconianas que estavam previstas que seja uma compensação pela flexibilização no curto prazo e isso que está sendo discutido agora infelizmente e tende a ser a agenda do próximo mês no congresso ficar discutindo o que você vai flexibilizar e o que você vai dar em troca para esse grupo em tanto que você lê todo dia o mercado como diz o professor o Cardin ele fala o mercado tem nome e sobrenome ninguém nunca fala sobre nome porque não é um mercado qualquer é um mercado financeiro ele pede que você ele está muito preocupado com a volta do auxílio ou seja eles querem que as pessoas morram é isso aí eles falam não, tudo bem você pode evitar que as pessoas morram mas faça então as reformas estruturais isso é o que está em jogo e é isso que eles estão brigando por isso infelizmente não é nem um pouco razoável o nível de debate posso acrescentar uma ideia porque a Esther trouxe uma questão de economia política porque apesar da austeridade ser uma ideia equivocada e nós mostramos no livro no debate internacional que a gente recupera o Banco Mundial falando que de fato a austeridade gera crise o FMI falando que tinha que continuar com as políticas etc apesar da austeridade ser uma ideia equivocada do ponto de vista econômico é uma ideia que continua presente é uma ideia zumbi não morre nunca porque ela fica presente porque ela não é irracional ela é racional ela é racional para atender determinados interesses interesses de classe então como é que os mais ricos ganham com a austeridade como é que o sistema financeiro a grande indústria ganha com a austeridade essa é uma questão fundamental e a gente inclusive trata desse tema no livro tem vários fatores por exemplo se eu tenho uma economia com desemprego os trabalhadores vão ter menos condição de exigir aumento de salários isso permite que as empresas aumentem seu lucro agora mesmo a gente viu os indicadores as greves estão diminuindo os trabalhadores simplesmente não tem força para fazer greve aí você faz mais uma reforma trabalhista parte dessa agenda enfraquece ainda mais e você dá possibilidade de fato para reduzir a parcela dos salários no bolo da economia nacional quando eu corto o gasto público em setores como saúde como educação como previdência social no fundo eu estou abrindo espaço para o setor privado de saúde para os planos de saúde para o setor privado de educação para os grandes grupos multinacionais de educação eu estou abrindo espaço para os bancos fazer a gestão da previdência privada das pessoas e além disso tem um interesse mais mesquinho vamos dizer assim daquele que não quer financiar o bem-estar do outro vamos dizer assim um sujeito que mora num condomínio usa a educação particular saúde particular motorista não usa a praça pública porque vai para o shopping center para ele o Estado ele acha que o Estado é aquele sujeito que só tira recursos dele então ele quer que o Estado se reduza para lá na frente reduzir os impostos dele então tem toda uma explicação que é de economia política que na verdade explica porque que a austeridade se sustenta como discurso mas isso aumenta a nossa responsabilidade de desconstruir esse discurso essa narrativa então e o nosso trabalho vai nessa direção tentar contribuir para a desconstrução dessa narrativa para que se possa acumular forças para construir outro projeto econômico então acho que a Aster trouxe um ponto fundamental que não adianta a gente ficar aqui tecnicamente está errado vai gerar crise vai aumentar o desemprego a gente tem que no fundo apontar os dedos para dizer olha tem interesses por detrás dessa política Pedro então vamos lá você está abrindo a porta para a gente conversar um pouco assim como é que sai da crise eu acho que não tem ainda a proposta de fazer uma moratória de pagamento do serviço da dívida quer dizer isso dava aí o bolso empresário suspendeu o bolso empresário daria de 350 a 400 bilhões por ano para a gente poder enfrentar a crise mas se não chegamos aí quais são as propostas que vocês estão pensando se a gente conseguisse retomar as rédeas da política econômica posso até começar Pedro porque talvez eu preciso antes aí até começar não acho só a primeira coisa assim importante a gente nem defende a ideia de uma moratória da dívida porque como Pedro explicou eu acho que isso é muito importante a gente separar isso a dívida pública ela pode ser um instrumento importantíssimo para uma situação como a gente está hoje a gente tem uma então a gente tem que tomar a gente se preocupa muito e não tentar criminalizar a dívida pública o problema da dívida pública é o custo dela os juros altos quando o juros está muito alto aí claro você tem uma distribuição de renda absurda por uma parcela da população que é quem detém a dívida e aí sim é um canal enorme de redistribuição de renda concentradora e problemática a gente combate muito os juros altos e juros em patamares que não se justificavam no Brasil durante anos então isso acho que o maior problema da dívida é o custo dela não é a dívida em si porque ela é um instrumento central inclusive enfim ela pode ser um instrumento de desenvolvimento importantíssimo se utilizar a dívida para o desenvolvimento econômico e não utilizar a dívida para ficar em uma ciranda financeira gerando simplesmente ganhos para uma parcela pequena da população então é claro que depende de como você utiliza a dívida e o custo dela isso é o mais importante por outro lado justamente como ao você criar dívida que foi o caso do ano passado você está de renda para uma população você pode taxar essa população as mais ricos isso sim seria se você quisesse ter um mecanismo que seria muito importante não só para arrecadar dinheiro mas também para remelhorar a distribuição de renda no Brasil uma grande reforma tributária isso é um dos capítulos do livro é sobre isso na verdade tem dois capítulos que tratam disso de alguma forma e um deles até aponta que seria uma reforma tributária no século XXI que você tem um monte de questões novas de serviços que são digitais e que não são taxados além obviamente do problema brasileiro porque os mais ricos no Brasil pagam pouquíssimo imposto então você tem toda uma discussão sobre a reforma tributária que é central e por outro lado além óbvio como já comentou de barrar a distribuição a gente tem como reativar instrumentos de desenvolvimento e um dos capítulos do livro que é o último capítulo é uma discussão que a gente já vem fazendo há muito tempo que é o livro todo montado com essa lógica a gente começa falando dos mitos no início das questões econômicas então tem desde os mitos da austeridade mas tem também o mito sobre a questão fiscal brasileira que se inverteu completamente fala que o problema fiscal brasileiro é um aumento do gasto quando na verdade o problema fiscal brasileiro foi o corte de gastos que levou a uma queda da arrecadação e aí gerou o problema de falta de uma piora nos resultados fiscais a gente mostra que está tudo novamente invertido mas logo depois a gente já trata de como é que isso toda a discussão fiscal está associada a direitos sociais e essa é a central do livro e a gente termina o livro mostrando que os direitos sociais não são só uma questão de justiça social que por si só já seria válido eles são também podem ser um fortíssimo mecanismo de desenvolvimento não são necessariamente os únicos tem outros mecanismos de desenvolvimento importantes mas eles podem ser se a gente repensar a estratégia de desenvolvimento voltar à lógica de que o principal objetivo do desenvolvimento econômico deve ser a redução da desigualdade e a promoção de um bem-estar de uma melhora de vida para todos a própria promoção dos direitos sociais é capaz de gerar um desenvolvimento produtivo econômico central a área da saúde a gente já comentou aqui mas a própria área de moradia a área de toda uma discussão que a gente tem que fazer de uma mudança tecnológica para uma tecnologia verde ela pode ser um potencial enorme de mudança de desenvolvimento produtivo geração de emprego geração de renda para a população e obviamente ao você prover o serviço você está reduzindo a desigualdade então tem toda uma lógica que você pode inverter e usar a política fiscal a favor da população a favor dos direitos sociais e promoção do desenvolvimento econômico ao fazer isso você já muda completamente a lógica e já é capaz de gerar uma 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 total mudança na sociedade e é factível não é não falta dinheiro o país não está quebrado não falta o que falta realmente é a vontade política e esse embate político que a gente tem e aí acho que para concluir reforçando esse ponto da economia política o que houve no Brasil para mim é muito claro ali a partir de 2013 você tem um acirramento do conflito distributivo e um rompimento do pacto social brasileiro um pacto social que sempre foi tênue mas que estava ali posto a partir da redemocratização na década de 80 é isso que se rompeu no Brasil e que se a gente não conseguir que a parte que está perdendo se fortaleça para poder voltar a ter espaço o que a gente vai ver é que esse pequeno grupo é um pequeno mesmo é 0,0 alguma coisa que ganha contra todos os outros que estão perdendo se a gente não conseguir que essa maioria volte a ter voz e volte a ter ação e volte a ter capacidade de exigir que as coisas sejam diferentes a gente realmente vai cair para um país que é uma tristeza e é um país oposto do que a gente gostaria mas existe alternativa é isso que o Pedro falou ao contrário do que tentam colocar existem várias alternativas e alternativas muito melhores do que está aí que é só uma proposta de destruição Pedro, fala das alternativas eu acho que complementando no fundo a nossa mensagem é uma mensagem positiva ou seja nós temos como é possível construir uma sociedade melhor um país melhor e nos contrapomos a uma mensagem negativa de que não dá não tem dinheiro tem que ser assim no fundo a gente está dizendo que se a gente colocar no centro a questão das desigualdades e dos direitos humanos os direitos sociais a gente consegue montar um projeto de desenvolvimento que tenha sustentação ao longo do tempo que seja coerente que seja robusto e que possa gerar décadas de crescimento econômico Silvio eu sei que você é um cara um intelectual preocupado com as grandes questões econômicas com as estruturas que estão aí postas por meio dos serviços sociais o caso da saúde por exemplo a gente pode articular toda uma estrutura industrial que pode beneficiar a economia brasileira gerando crescimento e emprego ou seja a saúde ela tem toda uma rede de fornecedores ela é intensiva em capital ela é intensiva em pessoal logo nós estamos falando de tecnologia nós estamos falando de emprego nós estamos falando de uma série de setores ali articulados e que muitas vezes não são aproveitados porque nós importamos uma boa parte dos insumos que a saúde precisa então um projeto de desenvolvimento social preocupado com o meio ambiente com a redução das desigualdades vai colocar a questão da saúde como um dos motores assim como a questão ambiental a questão das cidades a questão da moradia saneamento básico por exemplo eu preciso de tecnologia para fazer saneamento eu preciso de química fina eu preciso articular setores produtivos que vão gerar emprego e renda no fundo a gente está dizendo tem demandas sociais que podem se articular com o lado produtivo com o lado da oferta e do ponto de vista transversal a gente precisa ter temas que tem que estar no centro do projeto de desenvolvimento que é o tema do meio ambiente o tema de gênero e o tema de raça nós sabemos que o Brasil é um país racista um país machista é um país que degrada o meio ambiente e esses temas têm que estar no centro do projeto e estar no centro do projeto pode gerar redução das desigualdades e crescimento econômico o livro dedica um capítulo à questão racial um capítulo à questão de gênero um capítulo à questão de meio ambiente que a gente acredita Silvio que esses não são temas separados nós não podemos tratar a economia como caixinhas a macroeconomia está aqui a política fiscal o meio ambiente a gente tem que integrar essas esfernas e quando a gente integra a gente percebe por exemplo que a austeridade é racista porque se a gente considerar o racismo como estrutural como de fato ele é ele é estrutural ele está nas estruturas econômicas inclusive na política fiscal então uma política fiscal que reduz o gasto com saúde o gasto com assistência o gasto com educação ela está aumentando as desigualdades ela está piorando a vida dos mais pobres e portanto dos negros aqueles que são predominantemente negros peço desculpa aqui pelo pelo sol no celular então o que nós estamos pensando aqui como projeto de desenvolvimento é inverter as prioridades é colocar o social no centro do projeto como um motor do processo de desenvolvimento e isso pode gerar renda emprego tecnologia por vários anos a ideia de missões sociais que podem nos levar a outro patamar de civilização de sociedade com um país de fato que seja um país que nós queremos com uma estrutura social muito mais desenvolvida com uma redução das desigualdades e com potencialidades ou seja a gente tem que montar um projeto de desenvolvimento que se sustenta ao longo do tempo que tenha um espaço nessa economia internacional e a gente acredita que partindo das nossas demandas sociais a gente consegue alcançar esse projeto de desenvolvimento eu tenho as informações de que uma parte das novas perspectivas de desenvolvimento dos países que estão vamos dizer assim mais industrializados com mais tecnologia com mais conhecimento é investir na área social eu acho que esse caminho ele dialoga com um estado forte mas com um estado indutor do desenvolvimento é isso mesmo Esther? Esther? sim acho que vocês estão me ouvindo bem que eu estou aqui de conexão espero que vocês estejam me ouvindo está ótimo não exatamente isso acho que o foco do nosso trabalho e como eu falei você vai ter outras pessoas que vão propor outras coisas como desenvolvimento produtivo e econômico no Brasil que podem ser complementares mas o nosso ponto é que a gente repense que o desenvolvimento ele tem um objetivo o desenvolvimento econômico ele não tem como objetivo a industrialização por exemplo a industrialização é um meio a indústria é um meio ela não é o objetivo final o objetivo final é a gente ter uma sociedade mais igualitária uma sociedade onde todos tenham um direito ao mínimo e esse mínimo é muito além do mínimo que a gente tem hoje quando a gente fala assim a gente defende o salário mínimo mas mesmo assim pensa uma família que vive com salário mínimo isso não é razoável uma família viver com mil reais no Brasil a gente sabe que hoje em dia inclusive com o que aconteceu no passado que você teve um aumento da inflação para os mais pobres o salário mínimo ele basicamente cobre uma cesta básica hoje em dia a cesta básica já quase 60% do salário mínimo ela chegou a ser 30% 40% há uns anos atrás então o próprio salário mínimo ele já não permite adquirir o que se permitia antes então a gente sabe que o ideal é uma família ter direito todos têm direito a uma educação de qualidade saúde de qualidade um transporte de qualidade uma moradia de qualidade isso é o mínimo porque as pessoas não precisam ficar 3 horas para se deslocar para o trabalho porque elas não têm nenhum tipo de mobilidade razoável e são obrigados a morar super distante do seu local de trabalho você tem toda uma coisa de qualidade de vida que esse tem que ser o objetivo de desenvolvimento e a gente discute justamente você prover isso para a população pode ser um instrumento central de desenvolvimento e se a gente combinar essas coisas você vai ter uma sociedade muito melhor e uma economia muito melhor e é interessante porque nessa coisa que a gente fala que o próprio FMI mudou a visão que ele tem sobre a questão fiscal o próprio FMI mudou a visão que eles têm sobre desigualdade infelizmente na economia a gente sabe que a economia tem vários tipos de análise econômica as escolas dentro da economia tinha uma escola que dizia que a desigualdade era uma consequência não era um problema e não afetava a economia ao contrário se você tentasse mexer na desigualdade você estava gerando uma distorção na economia deveria deixar que o mercado definisse e que no fundo cada um ganhava aquilo para o qual ele é apto a isso é um absurdo esse tipo de visão e infelizmente até o FMI já reconheceu que a redução de desigualdade é central para melhorar a capacidade de crescimento de uma economia então a gente percebe que existem tendo vontade política e tendo capacidade política de fazer você consegue casar objetivos centrais que é o objetivo de ter uma economia que funcione bem não seja destruidora do meio ambiente e que proveja que seja capaz de prover para grande parte da população de preferência para 100% da população uma vida digna é isso que a gente gostaria que todos pudessem ter vida digna é isso no mundo inteiro mas estamos aqui preocupados com o Brasil se a gente conseguir garantir isso para a população brasileira a gente obviamente já vai ter tido uma transformação gigantesca e o que a gente observa é que infelizmente você tinha isso era um objetivo no Brasil a gente tinha isso como um objetivo e as coisas caminhavam nessa direção infelizmente e por isso que eu volto a reforçar esse momento ali final da década de 2010 assim início da década de 2010 início da década de 2010 desculpa você começa a observar que houve uma uma reação política a ganhos de uma parcela da população e essa reação política é de fazer com que essa parcela da população não tenha mais direito a ganhos infelizmente é o que a gente está vivendo hoje e isso não é uma política de desenvolvimento é uma política infelizmente de involução de destruição e tudo de negativo que pode haver disfarçado de um discurso de que isso é para melhorar a vida de todos isso que é mais grave vem disfarçado disso ninguém também tem coragem de dizer que está fazendo isso abertamente eles falam não vamos fazer essa próxima reforma que é ela que vai trazer os empregos de volta ela que vai trazer a renda para a população infelizmente é isso que a gente está é o momento que a gente está hoje vivendo e a gente continua em crise sempre tem uma reforma ali na esquina que aí sim vai resolver tudo aí a crise continua e aí a outra reforma que vai resolver e a gente está assim já há algum tempo então olha nós estamos chegando inclusive ao fim do nosso programa nós temos mais uns quatro minutos né eu queria então dar dois minutos para cada um e a pergunta Pedro que eu estou querendo dirigir a você é que eu estou entendendo a intencionalidade quer dizer qual é o vetor que poderia fazer esse desenvolvimento mais justo mas nós temos recursos para isso né e na sua resposta você pode aproveitar e dar inclusive o endereço eletrônico do livro para baixar se você quiser tá bom depois eu vou pedir a Esther também que diga as suas últimas palavras obrigado Silvio sim nós temos recursos né o que o Estado faz o que a política faz o que o orçamento público faz é organizar os recursos disponíveis na sociedade então quando diz que não tem recurso no fundo está dizendo olha nós não vamos taxar os mais ricos por exemplo ou seja nós não vamos manejar os recursos de uma maneira melhor né a saúde pública é muito mais eficiente que a saúde privada ou seja a gente tem capacidade de organizar esses recursos da sociedade para ter uma saúde melhor para ter uma infraestrutura melhor que gera eficiências que gera ganhos de curto prazo aumento de emprego e gera ganhos de longo prazo que a gente vai ter um trabalhador que vai ter mais saúde um trabalhador que vai morar numa cidade melhor que vai levar menos tempo para ir ao trabalho um aumento de produtividade para o sistema então há sim recursos disponíveis para isso o grande problema e o problema histórico brasileiro sempre foi a restrição externa mas a gente está numa situação confortável com reservas cambiais então a gente não tem essa restrição no curto prazo então esse projeto de desenvolvimento que a gente almeja ele é totalmente possível então eu agradeço Silvio e digo a todos que se tiverem interesse esse livro é gratuito na versão online em PDF ele está disponível no site da editora Autonomia Literária ele está disponível no meu site pedrorossi.org e ele também está disponível para compra para quem tiver interesse nas principais plataformas aliás a Amazon também tem a versão gratuita do livro que pode ser baixado para Kindle chama Economia Pós-Pandemia Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico então eu agradeço eu peço a todos que se interessarem pelo tema que pesquisem que divulguem que denunciem o discurso do terrorismo fiscal que a gente ouve diariamente na mídia que participem do debate e é um pouco o que a gente está tentando fazer junto com um grupo grande de pesquisadores economistas e não economistas nós estamos aí diariamente nesse debate eu tenho um site pedrorossi.org onde tem lá os livros estou lá também no Twitter fazendo esse debate da política econômica e agradeço muito esse espaço do Diplô admiro muito o trabalho de vocês e até uma próxima vez um abraço especial agradecimento para o Silvio aí também bom então eu quero agradecer muito a participação do Pedro Rossi da Steadweck vocês nos ajudaram a compreender o momento que a gente vive nos deram um pouco de esperança de entender que apesar de tudo nós temos saídas e que elas podem ser determinantes para o sucesso de um novo projeto de desenvolvimento desde que politicamente a gente consiga isso então agradecendo aos dois eu também quero agradecer a você que nos acompanhou e dizer que semana que vem tem mais obrigado a gente 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 Obrigado.